o cães e três são aqui no bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês deixou isso aqui que já deu ruim mas a gente vai fazer ficar certo é um bom dia boa tarde boa noite tudo bom com vocês aqui quem fala é eu vou ficar aqui ó pra vocês ó o nato veloso oficial trazendo mais um conteúdo do canal então vamos lá galera vamos aqui no nosso querido amigo dj didil certo vamos lá dá um inscrito lá pra ele 58 lá vai lá no canal dele se inscreve no canal de lá ele é maneira louco como a mim louca um loucaço bem louco bem louco de dia de dia essa aqui é pra você dizer bem louco bem louco é dj didil vai lá se inscreve no canal dele eu vou vou soltar um um batidão aqui pra vocês ouvir o papai não dá nenhum problema pra mim certo vou soltar aqui no vídeo dele aqui ó vou dar uma baixa no volume certa pra não dar nenhum tipo de problema não dá não porque a gente está divulgando o canal do primo canal do amigo vai lá no dj didil solta o som de dia aí ó vai soltar o som daqui a pouco ó e agora solta o som só a mano tá de sacanagem tá me trolando está me trolando está me trolando está me trolando esfriando o botão aqui óa vale assim ó da lago da dó cada um dó e vale aí ó ó a problemática tá me torrado é isso vai dar teraz tá me ó e com o Já vou lançar o desafio Pro DJ de Jill, certo? DJ de Jill, te aguardo Te aguardo pra gente fazer uma gameplay Da hora É, vamos ter encontro de Youtube Aqui, ó DJ de Jill vs Renato Veloso Oficial É, gameplay Vamos lá, se inscreve aí Hashtag DJ de Jill vs Renato Veloso Oficial Ou Renato Veloso Oficial vs DJ de Jill Gameplay aqui, ó, também, ó Fazendo gameplay aqui também Vai lá, conhece o canal dele É primo, é parceiro Dá assim, dá um like lá, ó Dá um like, dá um joinha, dá um gostei Dá o que vocês quiserem Mas se inscreve lá no canal dele, ó 61 inscritos Vai lá, tá subindo, devagarzinho tá indo lá Devagarzinho tá chegando lá Assim como é, então Vamos ver um pouquinho o gameplay O nome do jogo que ele fez é Daisy Gones, né? É dia de escuro, escuridão, né? Vamos lá, vamos Vê lá Ele jogando aí um pouquinho Vamos Vai lá Entendeu o start Dá start aí, meu culpado É nóis, é isso aí Vai lá, vou adiantar um pouquinho aqui A gameplay dele, certo? Vamos lá Soltar agora Vai lá Pode ser Ah, ele tá querendo me trollar Tá, ele tá afim de me trollar Tá, olha lá Aí Você fez a live ontem Ao vivo, tava lá Vamos nessa, vamos ver lá Tá, vamos lá Vê o que ele vai falar aqui Não é em português, não pode ver É dia Da escuridão ou escuro, sei lá Vai lá No meu inglês No meu inglês tá uma bosta, né? Vai lá Dia Negro, dia escuro, sei lá Então vamos lá Quem me corrija aí no meu inglês, né? Vamos lá Vou passar um pouquinho Que é grande demais, né? Ah, não tem problema Quarenta e seis minutos Vai lá Você guarda um vídeo grande Vai lá Se inscreve lá no canal DJ Didio tá aqui, ó DJ, Didio aqui, ó Só se inscrever Vai lá Não custa nada Não paga nada É de graça De graça Vai lá Se inscreve aqui Como eu tô aqui, ó Ó Voltamos já Vamos fazer um pequeno comercial Voltamos já Voltamos ainda a pausa aí, galerinha Então vamos agora sim Sair do canal do DJ Didio Didio, né? Então vamos lá Fazer a visualização De game De personagem Aqui do nosso Querido Dragon Ball Budokai Vai abrir pra vocês Vou dar uma diminuída Vou abaixar o som Que eu não quero ninguém Passando mal Cadê o som, né? Se não Vocês vão vir aqui no meu canal Vão me dar Tacada aqui no meu canal Então vamos lá Vamos Diminuindo aqui no volume Certo? Por que no volume? Por que? Pra vocês aí não ficar Com audição Estourada Porque estourada Vai que você está Ouvindo No seu iPhone No seu iPad No seu Android Enfim Na rede de comunicação Que você tiver aí Pra não ter nenhum problema Pra vocês aí Nem Para mim Então vamos lá Cadê? Cadê, hein? Cadê papai? Cadê? Cadê papai? Então eu vou dar Mais uma pausa aqui Galera Daqui a pouco A gente volta Fazendo A nossa Vistoriaização De personagem Não é carro não Mas vamos dar uma vistoria Vamos Dar uma vistoria No nosso querido Canal Voltamos já Então eu vou dar